Pelo menos um erro todo chazeiro cometeu. Com certeza. Vários. Minimamente a gente comete vários deles. Eu cometi pensando para trás. Acho que todos. Todos. Eu cometi vários. Mas tem alguns que eu não cometi porque é o meu perfil. Meu perfil é estudar muita coisa técnica. Ler muita coisa em técnica. Mas os erros são bons. Porque os erros fazem com que a gente aprende. Então quando alguma coisa sai errado. Eu gosto dessa visão de achar que erros são bons. Eu também acho. Então a gente aprende errando e fazendo muito chá. E colocando a mão na massa no chá. Isso que eu acho que é o primeiro estímulo. Façam chá. Bebam muito chá. Porque esse errar, acertar é assim que a gente aprende. Tem uns que a gente ganha com a prática. Os primeiros estão ligados exatamente ao que eu falei. Alguns aspectos técnicos. E é por isso que como eu sou chata. Esses daí eu fui chata desde o início. Mas gente. Eu já vi lojas que vendem chá. E não no Brasil. Fora do Brasil. Fazerem coisas. Folhetos. Com esse erro. Que é confundir teína com L-teanina. Muito. Acontece muito. Exatamente. Às vezes a gente está conversando com as pessoas. A gente fala em L-teanina. E a pessoa no meio da conversa. Volta lá e fala. Não, porque é a teína. Eu estou falando de L-teanina. Então vamos começar. L-teanina e teína são diferentes. Elas são diferentes primeiro porque são compostos químicos diferentes. A teína é um alcaloide do grupo das xantinas. E teína nada mais é do que cafeína. E que alguém um dia achou que botar cafeína no chá não ia ficar legal e chamou de teína. Mas o composto é rigorosamente o mesmo. L-teanina é um aminoácido não proteico. Que a gente ama. Ou seja, outro componente químico. Não é...